Igor Ferreira E daí se o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta da minha neném O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta da minha neném Igor Ferreira, o fenômeno Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no alto E se eu chorar Efeito do álcool Se eu te ligar Eu dou as horas pedindo conselho E você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí se eu sinto saudade E daí se o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném O seu beijo ninguém tem O amor que você faz eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném Ico Ferreira O fenômeno Eu confesso já tentei Te esquecer Mas vi que não dá E o que tanto procurei Te evitar Mas como acabar Acabar como está agora Só pensei em te amar Um sorriso já faz tanto tempo Que alguém me vedar Tenho medo que você Me machuque Por te amando assim Mas meu pobre coração Não entende Luta até o fim Luta até o fim pra ter você Aqui perto de mim Serei pra sempre escravo desse amor Passo tudo por ti E o jeito é se entregar A esse amor As minhas cartaz Que eu te dei Esqueça de tudo O que nelas falei As minhas cartaz Que eu te dei Tente não lembrar Mas sei que te magolei E a verdade é que eu te amo E não posso ficar Longe de você Meu amor Igor Ferreira O fenômeno Eu confesso já tentei Te esquecer Mas vi que não dá E o que tanto procurei Te evitar Mas como acabar não Acabar como está agora Só penso em te amar Um sorriso já faz tanto tempo Porque alguém me envergonha E o jeito é se entregar Para esse amor Para esse amor Rasga as cartaz Que eu te dei E esqueça de tudo O que nelas falei As minhas cartaz Que eu te dei Tente não lembrar Tente não lembrar De nada Pois sei que te magolei E a verdade é que eu te amo Que não posso ficar Longe de você Meu amor Tá espalhando o que superou Que até já encontrou Que até já encontrou um novo amor E que eu só fui um erro na sua vida Caô Os beijos que beijamos você não vai desbejar O amor que a gente fez você não vai desfazer Não adianta dizer Que eu fui um erro pra você Assume que eu sou O seu erro preferido Assume que eu sou Aquele ex inesquecível Assume que eu sou O seu erro preferido Assume que eu sou Assume que eu sou Aquele ex inesquecível Insubstituível Igo Ferreira O fenômeno Tá espalhando o que superou Que até já encontrou um novo amor E que eu só fui um erro na sua vida Caô Os beijos que beijamos você não vai desbejar O amor que a gente fez você não vai desfazer Não adianta dizer Não adianta dizer Que eu fui um erro pra você Assume que eu sou O seu erro preferido Assume que eu sou Aquele ex inesquecível Assume que eu sou O seu erro preferido Assume que eu sou Assume que eu sou Assume que eu sou O seu erro preferido Assume que eu sou aquele ex inesquecível Assume que eu sou o seu erro preferido Assume que eu sou aquele ex inesquecível Insubstituível Igor Ferreira, o fenômeno Se desse pra voltar, a um briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez só com sangue no olho, não vai ter recaído de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ódio, ódio Dessa vez só com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Oh, ódio Oh, ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Igor Ferreira O fenômeno Hey, por favor Me faz mais ó Eu não quero te querer Não me atente Não responde Quando eu procuro a você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Vou pegar outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu faço pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Eu preciso sofrer Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Um beijo lentamente Do jeito que eu faço pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Igor Ferreira O fenômeno Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Vou pegar outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu faço pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pra tocar seu coração Igor Ferreira Se não aguentar Se não aguentar beber esse dente Papai O que é que eu faço sem você Vou embora E agora O que é que eu digo O que é que eu faço? 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 Como é que eu vou explicar essa pro meu coração? Não diz que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Igor Ferreira, o fenômeno No começo era tudo tão bonito Depois virou o erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagada a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas, roupas, sem motivos O amor corre do perigo Gosta de confusão Sempre quer ter razão Mas ela é dona do meu coração É que eu te amo mesmo Tendo mil defeitos É dona da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo Tendo mil defeitos É dona da razão E do meu coração É dona da razão Ico Ferreira, o fenômeno No começo era tudo tão bonito Depois virou o erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagada a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas, a gente fez amor Brilha, as roupas, sem motivos Brilha, as roupas, sem motivos Mesmo tendo mil defeitos É dona da razão É dona da razão E do meu coração É dona da razão É que eu te amo mesmo É dona da razão É dona da razão Eu só liguei pra te dizer Que dói eu te amar E esse teu sorriso lindo Devia me perturbar Te amar é tudo que eu sonhei Investi, mas eu quebrei a cara Queria tanto estar com você Infelizmente eu quebrei Infelizmente eu quebrei a cara Igor Ferreira, o fenômeno Se você tem um outro alguém Não precisa me falar Só liguei pra te dizer Que dói eu te amar E esse teu sorriso lindo Devia me perturbar Te amar é tudo que eu sonhei Investi, mas eu quebrei a cara Queria tanto estar com você Queria tanto estar com você Infelizmente eu quebrei a cara Se eu me te amar Te amar é tudo que eu sonhei Investi, mas eu quebrei a cara Queria todo o estado a você Infelizmente eu quebrei a cara Infelizmente eu quebrei a cara A linda canção Toda hora estou lembrando de você E me abandonou me fazendo sofrer O destino fez nossa história de amor Não posso aceitar, esse sonho acabou Pense um pouco mais, já não posso suportar Não vê que estou sofrendo assim Volta pros meus braços Vem me amar, te amo Baby Hoje eu preciso ter você de novo aqui Baby Ter você é o que eu sempre quis É o seu amor que me faz feliz Eu quero te amar, se te vi chorar Volta, vem pra mim Consegui viver, sem você não dá Saiba que eu estou Sempre a te esperar Esse nosso amor Fiz uma canção Não aguento mais tanta solidão Se você não quer mais voltar pra mim Me dê um sinal Não me deixe assim Pare de fingir Que não me quer mais Porque eu vou sofrer Veste um pouco atrás Diga que esse amor Não foi ilusão Pare de fingir Da nossa paixão Quando me entreguei Tudo pra você Foi de corpo Ao meu coração Te amo Baby Hoje eu preciso ter você de novo aqui Baby Se um dia você voltar Amor Com certeza amanhã Que é bom O amor Dessa louca paixão Que explode sem pudor Sei que vai Pra tocar seu coração Igor Ferreira Recorda pra você Alô meu parceiro RM Gravações Malfoy Produções Tamo junto Diga que esse amor Não foi ilusão Pare de fingir Da nossa paixão Quando me entreguei Tudo pra você Foi de corpo Ao meu coração Te amo Te amo Baby Hoje eu preciso ter você de novo aqui Baby Preciso ter você de novo aqui Baby Preciso ter você de novo aqui Baby Preciso ter você de novo aqui Isso é Igor Ferreira Recordando essa linda canção pra você Como fui admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar De novo Vou te reconquistar de novo Eu que sempre te amo Eu que sempre te amei A você eu me entreguei Te peço perdão Se eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Deus Deus Onde foi que eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Como fui admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar De novo Vou te reconquistar de novo Eu que sempre te amei A você eu me entreguei Te peço perdão Se eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim Deus Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu não sei E como vou viver assim E como vou viver assim Deus Devolva minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Viver sem ela eu fico louco Traz essa mulher pra mim Traz essa mulher pra mim Viver sem ela eu fico louco Não sou eu fico louco 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 Obrigado.